Opa! Vai, 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 Tiago Jonathan! Tem que assistir o som, levante a mão Tem que dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar dá um glit e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Escuta aí galera, o que vou dizer Esse som aqui foi feito pra você Com muito amor e orgulho no coração Esse é o som de toda a nossa Entre todos esse é o mais prometido Aqui todo mundo é amigo É alegria, é zoeira, é só curtição Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Esse som com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Esse som com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som aqui é pancadão Quem gostar dá um grito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do chão Uhul 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 Chaco junto no chão Uhul Pra bolsar, puxa Uhul Uhul Vai, vai, vai Tiago, Jonathan Vida que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Onde dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Vida que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança o forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança o forró bem coladinho Tiago Donatão Tiago Donatão Oh yeah Chama Tenta que o som é massa, é bom pra balançar Pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Tenta que o som é massa, é bom pra balançar Ou pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Rebolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança o forró bem coladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, que a gente dança forró bem com ladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, que a gente dança forró bem com ladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho E a gente dança, forró vem com o ladinho E a gente dança, forró vem com o ladinho Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu boró, algodó Churrasco, molha, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruseira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruseira Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão Um gravão é dezoito, solte o som do panelão Vou dar um rolê na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Vou dar um rolê na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira Ficap tá tremendo com o alfonso da fruzeira É só zoeira, é só zoeira Ficap tá tremendo com o alfonso da fruzeira Solte o somzão, solte o somzão O gravon é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é dezoito, solte o som do panelão Solte o somzão, solte o somzão O gravão é dezoito, solte o som do panelão Se você tá dançando Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subiu, o povo diz Vai, vai, vai Tiago Jonatão Tiago Jonatão É o Tum 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 Para com ele No paredão de som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Porró de qualidade Aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém No paredão de som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade Porró de qualidade Aqui a gente tem Esse piseiro não tem pra ninguém Se você tá dançando Esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o povo diz Se você tá dançando Esse chatão Não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer A poeira subir e o povo diz Que tá, tá, tá tocando sem parar É o Tum 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 Que o povo quer dançar Tá, tá, tá tocando pra valer Galera porrozeira Toco meu CD Tá, tá, tá tocando sem parar É o Tum 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 Que o povo quer dançar Tá, tá, tá tocando pra valer Galera porrozeira Toco meu CD No paredão som já virou novidade Toca na roça, toca na cidade, forró de qualidade Aqui a gente tem esse friseiro, não tem pra ninguém Se você tá dançando esse chatão, não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer, a poeira subir e o povo dizer Se você tá dançando esse chatão, não para não, não para não Aqui a gente toca até amanhecer, a poeira subir e o povo dizer E tá, tá, tá tocando sem parar, é o tum 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 Que o povo quer dançar, tá, tá, tá tocando pra valer Galera bozera, toca o meu CD Tá, tá, tá tocando sem parar, é o tum 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 Que o povo quer dançar, tá, tá, tá tocando pra valer Galera bozera, toca o meu CD Emmanuele 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 Eu não tive culpa de me apaixonar Emmanuele Emmanuele Por isso estou aqui para me confessar Tiago Joranda Tiago Joranda Eu Me apaixonei Eu juro que tentei Me controlar Mas O amor Me pegou Vim me confessar Vim me confessar que sou escravo da situação Estrela na tarde do amor vira e refira solidão A paixão aumenta em função Dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emmanuele Eu vim aqui para me confessar Emmanuele 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 Eu não tive culpa de me apaixonar Emmanuele Emmanuele Por isso estou aqui para me confessar Por isso estou aqui para me confessar Me apaixonei Eu juro que tentei Me controlar Mas O amor Me pegou Vim me confessar Vim me confessar Vim me confessar que sou escravo da situação Estrela na tarde do amor vira e refira solidão A paixão aumenta em função Dos obstáculos e critérios da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emmanuele Eu vim aqui para me confessar Emmanuele Emmanuele Eu não tive culpa de me apaixonar Emmanuele Emmanuele Por isso estou aqui para me confessar Por isso estou aqui para me confessar Emmanuele 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 Deu para perceber naquele beijo Que tu deu na minha boca Que tu queria outra coisa Aquela mensagem de bom dia entregou a pouco toda Tu ficou louca Eu te abenço Quando tu começou a se envolver Que o nosso lance era seu prazer Eu te abenço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu sabe que eu não resisto por teu olhar Esse teu lado me chamando pra bailar Meu corpo suado, quente envolvido junto ao meu Oh mulher covarde, depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodiar, só pra maltratar Opi...